Tudo bem, meus caros drugs? Sejam bem-vindos a mais um podcast com a minha opinião e minha nota no final do vídeo. E hoje, a pedido dos inscritos aqui do canal Click e o David Araújo, vamos falar do filme Barbie Wire. Em bom português, Barbie Wire, A Justiceira, o filme da Pamela Anderson, ou o filme da loira gostosa e peituda de SOS Malibu. Mas antes de continuar, peço por favor para você deixar seu like logo no começo do vídeo para não esquecer. É rápido, não custa nada e você estará me ajudando bastante. E se você gostar deste conteúdo e ainda não for inscrito, se inscreva, pois toda terça, quinta e sábado sai conteúdo novo por aqui e você vai poder receber em primeira mão. Com o sucesso da série Pan and Tommy, de 2022, símbolo sexual, ícone dos anos 90 e no auge da fama como uma das estrelas do seriado SOS Malibu, de 1989, e com os olhos apontados para o cinema e apostando todas suas fichas no longa que poderia lhe dar o status de nova Barbarella, Pamela Anderson se viu em meio a um escândalo midiático envolvendo uma fita íntima que foi roubada da casa que dividia com seu marido Tommy Lee, baterista do Motley Crew. Era questão de tempo que seus apreciadores corressem atrás do longa Barbie Wire, A Justiceira, de 1996, estrelado pela atriz e relatado na série durante a conturbada polêmica envolvendo o casal. A história do longa se passa no ano de 2017, o pior ano da minha vida, de acordo com Barbie. Estamos no meio da Segunda Guerra Civil Americana. A diretoria do congresso assumiu o controle da América usando um derivado do HIV para acabar com a cidade de Topica. Mas Barbie mora na última cidade livre onde administra uma boate enquanto age como uma espiã caçadora de recompensas. Apesar de ser amiga do chefe de polícia local, os tempos são difíceis e ela acaba se envolvendo em contrabando, usando seus recursos femininos para se passar por stripper e prostituta, para se aproximar de suas recompensas. Ela está em posse de um par de lentes de contato que quem a possui obtém passagem gratuita para o Canadá. Um gordão chamado de Big Fetzel, que anda carregado na pá de uma empilhadeira, se oferece para comprá-la, enquanto as tropas da diretoria, vestidas como nazistas, entram no clube de Barbie e o destroem procurando pelas tais lentes. Vendo o filme, me peguei pensando, já vi essas cenas antes em algum lugar. E sim, seu roteiro é reciclado do clássico Casa Blanca de 1942. Não sei se isso é uma homenagem boa ou uma paródia ruim. Barbie é inspirada em uma heroína de quadrinhos da Dark Horse, usando roupas de couro e correntes. No início do filme, ela está em um trapézio sendo borrifada com água em câmera lenta. Ocasionalmente, seus seios saiam do vestido, alternando em momentos que seu vestido estava quase todo fechado ou onde ela estava completamente nua, de um jeito mal iluminado. A dança foi sugerida por Pamela depois que ela se inspirou em um pesadelo que teve. O diretor, que também foi o diretor de segunda unidade do filme Batman Eternamente, de 1995, o que já serviu para lhe qualificar para dirigir um filme de quadrinhos, que estava sob pressão para incluir mais nudez, gostou da ideia e descartou a abertura original para incluí-las. E se a nudez é um ponto de venda do filme, então deve ser tratado melhor do que mostrá-lo e tentar escondê-lo ao mesmo tempo. Ao longo do resto do filme, houve alguns outros breves momentos de nudez, mas eles foram breves ou mantidos em segundo plano. Agora, não me entenda mal, Pamela Anderson naquela época era uma mulher atraente, mas quem filmou essa cena criou a sequência de striptease mais chata e sensual que eu já vi na minha vida. E você sabe que um filme é ruim quando transforma tiro, luta e peitos em algo chato. O enredo não é interessante, a ação é esquecível e os personagens são descartáveis. A coisa toda parece boa o suficiente às vezes, mas não significa nada. Seu maior erro é se levar a sério demais. Um pouco mais de exagero e nonsense, estilo os filmes Tank Girl, Detonando o Futuro, de 1995, e Fuga de Los Angeles, de 1996, teriam deixado o filme mais divertido e gostoso de assistir. Porém, eu me diverti. Tanto que este filme está listado entre os 100 filmes mais divertidos de todos os tempos, no livro do fundador do prêmio do Frambuenza de Ouro, em outras palavras, é apenas uma versão sem sentido e sombria de Casa Blanca, com Pamela Anderson mostrando seus maravilhosos seios nela. E é por conta de tudo isso que eu falei aqui neste vídeo, que minha nota para o filme é 6 de 10. Os cineastas sabiam que não estavam fazendo um bom filme, e entregam uma sensação de diversão insana. E é isso meus caros drugs, se já viu ou vai ver o filme, comente o que achou, se gostou deixe seu ultra like, se não, dislike, se inscreva no canal para apoiar se você ainda não é inscrito, e até o próximo podcast.